Entre palafitas, barracos e uma paisagem bonita também mora o perigo. Nas comunidades mais vulneráveis também mora a exposição. Pensando nessas condições, a Prefeitura do Recife montou um esquema para ajudar a população desses locais com a distribuição de insumos e orientações de prevenção ao coronavírus. Nos kits entregues tem água sanitária, álcool gel e máscaras. Essa ação inclui tanto orientações em saúde, como por exemplo, o uso correto da máscara e obrigatório da máscara de tecido, a lavagem correta das mãos, a necessidade do distanciamento social. Outra ação que a gente fez também aqui nas comunidades de maior vulnerabilidade é a procura buscativa de pessoas que têm sintomas de gripe. Porque quem tem sintoma de gripe a gente localiza na casa e a gente já encaminha para a unidade de referência da atenção básica que faz o tratamento dessas pessoas com suspeita da Covid-19. A comunidade dos coelhos foi uma das primeiras a receber a ação. Um avan da Secretaria Municipal de Saúde trouxe os insumos distribuídos pelos agentes de saúde. Na casa de Lidiana, as crianças ficam à vontade para brincar. Então, é cuidado redobrado. A gente tem que se cuidar, né? Que essa doença não é brincadeira não. É proteger nossa casa, nossa família, né? E eu usando minha máscara, eu protejo você. E você usando a sua, você me protege. Além dos coelhos, outras cinco comunidades estão no radar da Secretaria. Para orientar a população, tendas foram montadas em mercados e praças da cidade. Segundo a diretora da Atenção Básica à Saúde do Recife, a ação nas comunidades foi necessária. A gente precisa tratar de uma forma diferenciada quem mais precisa. Então, a gente resolveu chegar junto da população de maior vulnerabilidade social do Recife. Essa dona de casa atendeu o recado e se protegeu. Tudo limpo e não esquecer de usar máscara.